musicaisambiciadas.com, o encontro de gerações Este é Sambese Anacala O vosso mano Mr. Carlos Ao lado de Mosti Jular Aqui vocês Vindade de diferença Sambese no coração Asante sana, mama go shukuro Asante sana, mama go shukuro Odibala mi mwana, odonye la boji Odibala mi mwana, odonye la boji Nasukuru papa ni mama, odibala odonye la boji Mama odi chukula miyo, odi kwe ya paka miyo unua Ila satisana, odi kwe ya we nyumi Ila satisana, odi kwe ya we nyumi Hoje eu sou un belu cantor Hoje eu sou un belu compositor Asante sana, mama go shukuro Asante sana, mama go shukuro Asante sana, mama go shukuro Ila satisana, mama phapa Ge Hoje eu sou pelo cantor Hoje eu sou pelo compositor Meu muito obrigado, dizer pra todos aqueles que não respeitam as suas mães É muito importante vocês elevarem o valor das nossas mães quando estão em vida É isso ai, cuida bem dela hoje, ela cuidou bem de ti Muito obrigado, coração Assante sana, mamá que chukuru Assante sana, mamá que chukuru Assante sana, mamá que chukuru Eu quero me mandar, eu quero me retomar Eu quero me mandar, eu quero me retomar Eu quero me retomar Eu agradeço a todos aqueles que me fazem certo Que me apoiaram, que me apoiaram Muito obrigado Atu tenuari, uma maneca E salamu iu Ou asiva de Moç Possa mada e com o tetão, man E aranha flora Taifão Aqui na waesu osa MOSTIPORRACIO